Com o término da greve dos técnico-administrativos, os servidores retornaram ao trabalho em diversos setores dentro da UFSM na manhã do dia 8 de outubro. Para os alunos, o sistema de bibliotecas e o restaurante universitário eram um dos locais mais esperados. E, por exemplo, a expectativa pelo retorno do atendimento do RU começou bem cedo. A gente volta ainda quase meia hora para o RU reabrir. Olha só, a fila já está bem grande nessa volta, mesmo num dia chuvoso aqui em Santa Maria. Esse pessoal aqui chegou bem cedo para poder ser o primeiro da fila e inaugurar essa volta do restaurante universitário. Vou falar aqui com o Jonathan. E aí, Jonathan, tudo bem? Me diz uma coisa, como é que é? Que horas foi chegar aqui para estar no primeiro da fila nessa volta do RU? Cheguei acho que por umas 10h10, que a gente saiu da aula e já veio direto para aquela que a gente estava muito ansioso para a abertura do RU. Porque, sabe, nossa, muito tempo sem e a gente realmente quer comer. E na entrada do restaurante teve até comemoração. Nas três unidades do restaurante universitário e da UFSM em Santa Maria, são servidas mais de 8 mil refeições por dia. Tanto o almoço quanto a janta custam R$ 2,50, sendo que para quem tem o benefício socioeconômico, paga apenas R$ 0,50. Um alívio no bolso e além disso... Feliz com a volta do RU, então? Estou muito feliz. Agora não estou a trazer a comida da casa. Obrigada. 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 Obrigada.